Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 12, quem não tem, corra atrás. Está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão Reac. Então deixa aí o seu like, comenta aí bastante, se inscreva no canal e vire apoiador do canal. Porque já vamos para mais um ganhador de uma camisa oficial no final deste mês. E o ganhador da camisa, o Júlio Roberto Baruches, já entrou em contato, está enviando aí o endereço para a gente poder mandar a camisa para ele. E ele já apoiou hoje, meus amigos palmeirense, com 100 reais. E ele já vai com 14 nomes para a lista do sorteio do final deste mês, meus amigos palmeirense. Então você que quiser ajudar o canal Verdão Campeão, que quiser entrar na lista para ganhar uma camisa oficial, acredite, se puder ajudar a partir de hoje, você poderá ganhar essa camisa, torcedor palmeirense. Então dê uma força aí para o seu amigo que está precisando do apoio de vocês, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, vamos falar do nosso grandioso Palmeiras. E eu já começo aí com uma grande notícia, meus amigos palmeirense. Estevam acelera processo de recuperação. E Palmeiras começa a preparar o atacante para o jogo da volta contra o Flamengo na quarta-feira pela Copa do Brasil. A joia é a esperança do Palmeiras para virar o resultado após a derrota por 2x0 no Maracanã. O garoto de 17 anos está em processo adiantado para iniciar as atividades no campo, meus amigos palmeirense. Então, se o Palmeiras tem alguma possibilidade de virar esse jogo contra o Flamengo, a esperança é nos pés desse garoto Estevam, meus amigos palmeirense. Porque é esse garoto que faz a diferença lá no ataque do Palmeiras. É esse garoto que aparece com jogadas que os atacantes do Palmeiras que temos nesse elenco não vêm fazendo, meus amigos palmeirense. E o Estevam, a esperança é nos pés desse garoto que ele possa voltar e que ele possa jogar muita bola na próxima quarta-feira, meus amigos palmeirense. E domingo tem o nosso grandioso Palmeiras e o Palmeiras vai contar aí com três reforços para o jogo contra o Inter, meus amigos palmeirense. Neste domingo, às 17 horas, horário de Brasília, o Palmeiras vai a campo aí contra o Internacional no estádio Beira Rio, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Palmeiras vive um dos piores momentos aí da era Abel Ferreira e acumula aí três derrotas consecutivas. Em busca aí da retomada de vitórias, o Palmeiras contará com três reforços para o duelo contra a equipe do Rio Grande do Sul. O primeiro deles é Rafael Veiga, que estava suspenso contra o Vitória. Além disso, Mike e Murilo, que estavam lesionados, já voltaram a treinar e está à disposição do Abel Ferreira. Com esses retornos, uma provável escalação do maior campeão nacional será o Everton, Mike, Gustavo Gomes e Murilo, Caio Paulista, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Veiga, Dudu, Felipe Anderson e Rony, meus amigos palmeirense, porque o Flaco Lopes está suspenso para essa partida. No entanto, ainda não é certo se Abel Ferreira entrará com a equipe titular, já que no meio da semana que vem vamos ter essa decisão aí contra o Flamengo, meus amigos palmeirense. Não é certo que o Abel Ferreira vai entrar com esse time, meus amigos palmeirense. Para mim foi um grande erro, hein? Ter poupado o time inteiro lá ali contra o Vitória e passar aquela vergonha no primeiro jogo contra o Flamengo, meus amigos palmeirense. Então, a grande notícia para mim é a volta do Estevão aí para o jogo de quarta-feira. E na minha opinião, eu entraria o que tem de melhor domingo contra o Internacional. Temos que vencer essa partida, se perder, vai se complicar no campeonato brasileiro, meus amigos palmeirense, porque hoje o Flamengo tem quatro pontos na frente do Palmeiras e um jogo a menos. E se ganhar, bota sete. Se o Palmeiras perder domingo e o Flamengo ganhar, pode colocar aí dez pontos na frente do Palmeiras e acaba o Campeonato Brasileiro, meus amigos palmeirense. Porque, na minha opinião, o Flamengo não vai fazer aquela pipocada que o Botafogo fez no ano passado, meus amigos palmeirense. Então, tem que ganhar o jogo domingo e tentar de tudo na quarta-feira para tentar reverter esse resultado, meus amigos palmeirense. Deixe o seu like e mande o seu áudio para o programa das sete horas da manhã. E quem puder ajudar o canal Verdão Campeão, o PIX está aí na tela com dez, com vinte e com trinta. Todo mundo sabe como faz para participar, meus amigos palmeirense. Grande abraço, tamo junto, fica com Deus e avante palestra! Grande abraço, tamo junto, fica com vinte e com trinta. Grande abraço, tamo junto, fica com vinte e 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 com vinte.